Há possibilidade de gravidez em casa com hormônio antimileriano de 1.44 aos 34 anos? Hormônio antimileriano não me diz se eu engravido ou não, não me diz se eu engravido em casa ou engravido com fertilização em vida. Hormônio antimileriano me diz se eu tenho na estimulação uma alta resposta, uma resposta normal ou uma baixa resposta aos medicamentos. Se eu tenho uma expectativa de continuar menstruando durante muitos anos ou durante menos anos ou se já está acabando minha reserva ovariana, mas ele não me diz se eu engravido em casa ou não. Para engravidar em casa eu preciso de um folículo e ciclos regulares, trompas normais e espermograma normal. São essas três coisas que eu preciso. Não preciso de um hormônio antimileriano de 0,2, de 1, de 3 ou de 5. Eu preciso que todo mês eu tenha um folículo e eu ovule. Então vamos fixar isto. Hormônio antimileriano não me fala de taxa de gravidez. E se teu médico diz o contrário, é totalmente discutível. Temos que estudar um pouquinho, ver realmente os últimos trabalhos. E existe muitos vieses, ou seja, dados confusos. Mas imagina isto, por exemplo. Você vai numa cirurgia e nós tiramos a metade de cada ovário. Tua reserva ovariana vai diminuir pela metade? Mas, tecnicamente, você tem menos chance de gravidez? Não. Você tem exatamente a mesma chance de gravidez. A única coisa é que a quantidade de ovulos foi menor.